Quem não assistiu, precisa assistir, presidente. Argentina, 1985. Boa excelência, já assistiu? Está aí no serviço de streaming. Mostrando a diferença. A ditadura militar argentina foi parar no banco dos réus. Os militares que comandaram a morte e a tortura na Argentina foram presos e condenados. No Brasil, não só foram anistiados, como passamos anos passando a mão na cabeça de um ex-militar expulso da Força Armada, que ficou aqui pregando tortura, violência, assassinato, racismo, que há de pior, e o ovo da serpente sendo chocado.